Pindurei no galho, fiz balanço Me joguei no rio verde dos teus olhos Caí de gaiato, corri pro mato Subi as dunas, cheguei no mar Te encontrei, te encontrei Agora eu tô por aí Viciado no óbvio do teu beijo O cheiro do teu cangote No balanço desse short Se a vida é mesmo passageira Quero passar com você Com você, com você Se esse short durar a noite inteira Quero chotear só com você Se a saudade é mesmo uma tardeira Não vou mais largar de você De você, de você Se a canção é presente de quem ama Fiz essa canção pra você Agora eu tô por aí Viciado no óbvio do teu beijo O cheiro do teu cangote No balanço desse short Se a canção é presente de quem ama Fiz essa canção é presente de quem ama Fiz essa canção pra você Se a canção é presente de quem ama E esse short durar a noite inteira Quero chotear só com você Se a saudade é mesmo uma tardeira Não vou mais largar de você, de você, de você Se a canção é presente de quem eu fiz essa canção só pra você Obrigado